e aí mano beleza estou jogando aqui mais um jogo de DURTY LIFE jogo lindo de pato faz sentido né DURTY LIFE vida de pato então bora começar logo essa bodega para eu entender tudo esse foi o bonequinho que eu criei, você tinha som complete it uma conta aqui antes infelizmente bora meu pat pouquinho Uma corrida Meu pato ganha, meu pato é o mito Olha lá, ó Pato imundo Bora correr Bora correr porque tem um condenado Ah, mano, esse jogo aqui é fácil Correfeito não condenado aqui Ai, pera Bora Bora Leva 150 aqui, vai ser molezinha Nossa É um joguinho lindo Enquanto a tela aqui ainda fica caindo Olha aí, ó Eu sou muito ninja Vai, patinho Pato vagabundo não ganha nada Então, mano, vou dar um corte aqui rapidão Quando eu tiver level 100 eu volto, beleza? Mano, coloquei aqui, meu pato daqui já tá level 50 Só correndo Vem cá, pato vagabundo Pato easy Bora lá, pato easy Você tem que ganhar Tem que ganhar desse babaca que humilhou você Esse pato gordo Porra Você consegue Pato easy Tô vendo, ó Pato easy é o melhor Aí, ó Aí, ó Pato easy Essa aqui é a melhor forma que eu achei, ó A melhor forma de praticar sua corrida E, galera O jogo aqui vai tá Vai tá disponível para iOS e Android Ai Mas olha aí, ó Jopei bastante Eu vou 60 aqui, bora Ninguém precisa de moedas Pega a moeda e pula Bora Pronto Começou a parte tensa Ah, velho Olha aí, ó Mano Tô muito bom Vou deixar semelho Agora vamos Vamos pra corrida Pato easy Vai em todos Porque ele é o pato easy Bora ganhar Todo mundo Pato easy Pato easy É o melhor Eu sou um mito Olha, ó Pato easy Já ganha Ganhando Ganhando Bora, pato easy É a última partida Você ganha, colega Patinho vagabundo Essa abóbora gorda Ainda tá me alcançando Mas eu ainda ganhei, meu Olha ali, essa Bora nadar Natação Ah, muito fácil Passa por debarracho Aqui Eu não sei Passa por cima Ele quer que nem uma bombinha Adiós Ai Ai Ah, tá fácil Ai Eu sou muito bom Nesse jogo Ai, ó Ai Galinha Solpei Oito Leveis Atação Dois Ah Tocar na tela Para eu subir Ai, isso é fácil Ah Ah, velho Não vou Reclamar do nada Atação Para isso Ah, pera Dá o pulo perfeito Essa eu não entendi Coloco aqui Pô Ah Olha do morro Não, 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 não Já tô muito bom Já tô muito bom Já tô muito bom Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado E é isso aí É nóis Tchau 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 Tchau